Marvadão, zunozóio com sua câmera secreta, nem tão secreta assim. Nós estamos aqui na estrada Sorocaba-Votorantim. Ali nós temos o velho e conhecido Pontilhão, a travessia da Raposo Tavares sob o rio e sob a estrada de Votorantim. É o velho trevo da morte. E aqui o que vejo, o que vejo, o trevo da morte virou o trevo da vida por um passe de mágica. Ah, esses políticos são demais. Eles conseguem por um passe de mágica, por uma simples placa, mudar toda a sensação que se tem de um local. Aqui colocaram umas lombadas, um semáforo e pronto, está tudo resolvido. Este trevo, há muito tempo, é o trevo da morte. Aliás, um trevo entrevado, mal traçado. As marginais da Raposo Tavares são mal traçadas, geram insegurança. Na verdade, muitos acidentes estão acontecendo por aqui. E foi até decretado o luto oficial por umas mortes recentes, que foi uma tremenda de uma demagogia. Mas, no entanto, temos aqui que este é o local, o trevo da vida. Não mais o trevo da morte por um passe de mágica. Ha, ha, eu não acredito. Zum no Zóio descobre cada coisa. O marvadão não perdoa, nem que doa. Então, em pé.